Bem presente. Alguns companheiros, e queria pedir a atenção de todos, alguns companheiros do parlamento têm nos escrito, nos telefonado a respeito de uma demanda que está chegando a diversos gabinetes sobre a questão dos equipamentos de proteção individual dos servidores da área da saúde. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem da presidente do sindicato da enfermagem, a enfermeira Líbia, reforçando essa questão. Então eu quero dizer que encaminhamos essa demanda para a Secretaria de Estado de Saúde, deputada Lucinha, também estabelecemos um contato com o Ministério Público na figura da doutora Márcia Lustosa, que acompanha a Comissão de Saúde. Então estamos encaminhando todas essas demandas, tanto para a Secretaria de Saúde, quanto também para a questão do Ministério Público. E também, senhor presidente, além de elogiar a iniciativa de vossa excelência do deputado Rodrigo Bacelar, no que se refere à ocupação dos espaços dos hotéis, que não estejam, que via de regra estarão sem funcionamento, já transmiti também os contatos de vossa excelência, que foi autorizado para que o sindicato da rede hoteleira possa fazer uma reunião com vossa excelência, ainda que de maneira remota, considerando a importância do tema do seu projeto de lei. Muito obrigada. Presidente.